E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, meu nome é Marcelo e hoje nós estamos aqui para falar sobre um assunto polêmico. Polêmico por quê? Porque contradiz quase tudo e todos, o que eu vou lhes dizer, que é a ligação das baterias no alternador do seu veículo. Bom, para que vocês possam entender um pouco melhor sobre essa linha de raciocínio, vou explicar aí essa história, essa evolução que eu tive aí na construção dos nossos campervans, as nossas duas campervans. A primeira, a pipoca, fazem três anos, exatamente agora em dezembro, que eu tinha decidido fazê-la e comecei a buscar informações aí de como poder fazer e comecei a comprar os meus equipamentos. Então, foi tudo eu comecei a pesquisar e por sinal, há três anos atrás, não tinha praticamente nada no mercado brasileiro, em português, no YouTube pelo menos, que eu tivesse encontrado falando sobre isso aí. Aí eu tive que recorrer ao mercado gringo, aí no mercado inglês tem bastante coisa falando sobre isso. E eu comecei a estudar, fiz isso por umas duas semanas, confesso que foi um erro, devia ter feito por mais tempo, mais profundas pesquisas, teria aí desenvolvido um projeto melhor e mais completo. Mas, enfim, aquela ansiedade que todo mundo sabe que eu estou falando tomou conta de mim, e aquela informação geralzona que eu tinha captado, através sempre dos vídeos do YouTube, junto com o meu conhecimento lógico aí, ao longo da minha vida, que eu tinha entre elétrica e hidráulica, e gambiarra, aí eu decidi começar a comprar os equipamentos e botar para frente o projeto. Bom, depois disso, já desse conceito geral, já está pronto, decidido, qual é os equipamentos que eu ia usar, comecei a comprar eles e teve algumas coisas que são realmente importantes no teu projeto, que você para para pensar, para pensar profundamente e tomar a decisão correta. A primeira que eu acredito que seja, no nosso caso, foi o isolamento térmico, que a gente optou por aquele isolamento jateado e poleretano. Foi um assunto que eu estudei mais profundamente, como a gente mora aqui no hemisfério norte, e existem bastante pessoas que fazem dessa forma, então foi uma decisão que eu tive que dar uma parada e pesquisar mais profundamente, porque eu fiquei em dúvida e eu sabia que era uma questão muito importante. Passado isso, comecei a montar a vanco e tal, e sempre foi uma coisa que eu tive na minha cabeça, era ser autossustentável energeticamente, sempre quis que a minha van, a nossa van fosse autossuficiente. Então, chegou na hora da montagem da elétrica, do diagrama elétrico e dessa possibilidade de você não precisar ter que parar em câmbio para conectar e tudo mais, para você ter energia, até porque o projeto foi assim, sempre conduzindo para viagens médias e possivelmente longas, a médio ou a longo prazo. Então, eu precisava ter essa autonomia de energia, sempre desejei isso. Partindo desse princípio, vamos então para o que interessa, que é esse conjunto elétrico. Bom, para vocês terem alternativa de energia ser autossustentável, é óbvio que a gente tem que partir do princípio que você precisa ter painéis sonares. O nosso projeto, como nós temos quatro clarabóias, sobrou espaço para duas placas solares, uma de 200 e uma de 150 que a gente colocou, então a gente tinha de energia 350 watts produzidos pela placa solar, ligado ao controlador, ligado às baterias estacionárias. Esse projeto era muito, assim, certo na minha cabeça, porque é painéis solares, controladores e baterias estacionárias, só a questão de dimensionar o quanto você queria através do seu consumo e seu projeto a longo prazo. Feito isso, veio aquela grande pergunta, que é a pergunta desse vídeo, né, a questão principal desse vídeo. Tá bom, eu tenho painéis solares alimentando, controlador alimentando essas baterias estacionárias para que eu tenha autonomia de energia, mas em caso de permanência de vários dias nublados, chovendo ou com neve, no caso nosso aqui, que eu teria pouca incidência de sol, qual é a alternativa que eu teria para, eu sei que essas minhas baterias com consumo constante, principalmente para quem vive ou está permanentemente mais tempo dentro da van, e que é muito equipamento para recarregar, que é o nosso caso, eu sabia que esse ciclo ia baixar. E qual é a alternativa para que essas baterias tenham uma vida útil maior, né? Eu não quero ficar trocando minhas baterias a cada ano. Então, veio a grande pergunta. Aí eu, a primeira coisa do mercado, daí eu comecei a pesquisar, né, pesquisar novamente, mesmo processo que eu fiz na questão do isolamento terno, que era uma coisa importante para mim, eu precisava acertar naquilo, e eu comecei a pesquisar sobre isso. Mesma coisa aconteceu, não tinha nada no mercado brasileiro, e procurei muito mercado mundial, no caso inglês, também não achei muita coisa especificamente falando sobre isso. O que eu achei que tinha, era o pessoal que levava, que tinha os geradores, a diesel, ou aquele pessoal que carregava via energia quando você falava no camping. Mas daí era alguma coisa que eu não aceitava, não digeria bem, porque eu já tenho um sistema montado para não precisar conectar energia, não precisar estar no camping, né, para conectar essa energia, e eu teria que fazer isso. Aí eu levantei a possibilidade de fazer essa ligação via paralelo, todas as minhas baterias ligadas em paralelo, alimentadas pelo alternador do veículo. Certo? Olhando, fiz uma análise geral, comecei a raciocinar para entender o funcionamento, porque elétrica é assim, né, você começa a imaginar aquele fantasma passando para aqui e para lá, mas você não enxerga nada, você tem que deduzir, imaginar, né, na sua imaginação, como é que funciona, daí começa a analisar. Nós temos aí a nossa fonte inicial, que é painéis solares, que os painéis solares também, nós temos uma carga nominal de 12 volts, que é nominal, ou seja, o nome dela é 12 volts, mas não quer dizer que ela seja 12 volts. Em tempo de muita baixa energia, ela baixa muito de 12 volts, em tempo de sol extremo ela passa de 20 volts. Existe o controlador, o dito controlador, também no painel solar, que é justamente para que essa energia do painel solar não sobrecarrega as suas baterias e a superaqueça e estraguem elas, né, acabe com a sua vida útil. Lembrando um detalhe importante que as baterias, nós estamos falando de baterias estacionárias, são baterias próprias para ficar armazenando energia, diferente daquela bateria de partida do veículo, que é uma bateria um pouco mais fraca, que é só para o start mesmo, só para ligar o veículo. Basicamente elas são diferentes na questão de qualidade das placas, é o mesmo processo, mesmo nominal, 12 volts nominal, mas as placas são muito mais espessas, de maior qualidade, justamente para ter mais força, assim, a longo prazo, né, a bateria de pegada de carro normal, ela tem aquela força inicial somente para a primeira ou segunda partida, e depois ela já perdeu aquela gordurinha que ela tem ali, ela já morre facilmente. A estacionária não, ela tem uma qualidade maior de placas. Então, mas mesmo assim, se você não tiver o controlador ali entre a placa solar e as suas baterias, a mesma coisa vai acontecer, você vai danificar as suas baterias de qualquer forma, porque essa energia vai vir, vai passar pelo controlador, que justamente serve para controlar essa carga, ou seja, não deixando essa carga que está vindo muito alta descer para a bateria, porque ela é nominal 12 volts, então tem que ser algo em torno de 12 volts, ela pode suportar até 14, 14,5, que normalmente acontece, ela deixa, acima dessa ela limita, e também para saber quando a bateria está cheia, para não emitir mais energia para baixo. Então, esse é o papel do controlador. Aí nós passamos para o nosso mecanismo, olhando para o outro lado, então, esse é o sistema funcional que a bateria de painel solar com bancada funciona. Agora vamos partir para a nossa linha de pensamento, como funciona a bateria do carro. O sistema do carro, da van. O sistema da van, você tem a bateria também, você tem o alternador que faz essa função de carregar a bateria enquanto o veículo está em locomoção, ou pelo menos o motor estiver ligado. Então, a fonte de energia é o motor, existe o alternador, que forma essa energia, esse campo magnético, pode ser alternador de 100, 120 até 150 ampere, e carrega a bateria. Mas não é assim uma carga direta também, porque ia acontecer a mesma coisa, ia detonar a bateria lá, porque se pegasse 150, 120 ampere de carga do alternador, óbvio que a bateria ia saturar, ia perder a vida útil dela e arrebentar ela. Então, dentro do ladinho ali dos alternadores, não sei se isso funciona para todos os alternadores, não sei qual é o nome certo, mas é um controlador, aquele mesmo controlador, vamos dizer que existe lá no painel solar, existe no alternador para controlar essa carga, quantos volts está indo para a sua bateria, e entender quanto ela está cheia de não mandar mais energia. Então, existe esse controlador no alternador. Baseado nesse raciocínio lógico, eu falei, então, se eu tenho um controlador aqui me controlando a carga que está vindo de cima, e eu tenho uma fonte aqui de energia já instalada no carro, que é o motor e o alternador, eu posso fazer essa ligação aqui para que, em caso de emergências, eu consiga fazer essa carga aqui, comprometar via motor, porque a gente tem energia desperdiçada via motor quando está locomovendo e tudo mais, então eu posso usar essa energia, reaproveitar essa energia através do alternador, controlado pelo seu controlador, mandando carga suficiente para as minhas baterias estacionárias. Bom, voltando ao raciocínio, então, eu tinha essa linha de pensamento, eu falei, eu tenho um controlador da placa solar, eu tenho um controlador vindo do alternador, então eu vou ligar as minhas baterias todas em paralela, desta forma, e vamos ver o que vai acontecer. Mas, no meio disso tudo, eu falei, bom, eu estou tentando fazer ter um sistema funcional, mas o que importa é a bateria, a vida útil da bateria, certo? Aí o que eu fiz? Eu fui lá, pesquisei na internet, um manual de uma bateria do fabricante de baterias estacionárias para ver o que ele me diz, quais são os alertas, como funciona a vida útil dessa bateria, para poder entender realmente o que o fabricante fala, para tentar, não que isso seja verdade suprema, porque lógico, a gente sabe que eles são fabricantes, que vendem produtos também, que não querem que esses produtos vivem a vida inteira, então existe lá a garantia, que é o que você pode confiar acima disso, se você usar da menor maneira, você vai conseguir prolongar. Então eu fui lá, olhei o manual, de ponta a ponta, duas, três vezes, para poder entender, e percebi que não tinha nenhuma restrição clara sobre o carregamento. O que existia era várias informações técnicas, basicamente o que interessa para nós era saber o ciclo, eles dão lá, depende muito do tipo da bateria, da qualidade, mas esse exemplo, que é da Freedom, por exemplo, eles projetam quatro anos de vida útil para a bateria, dois anos são dentro da garantia, mas você tem vários gráficos, eu vou deixar na descrição desse vídeo, esse manual para você ver, bem bacana de você entender, existem vários gráficos para você poder entender, e saber o que ela pode te trazer de resultado. Basicamente, é o que eu já sabia, mas comprovado ali com o manual, é que elas são, a vida delas está relacionada a ciclos, ciclos deles são normalmente considerados entre 12,5, carga máxima, a 10,5 carga mínima, aceitável, vamos dizer que seria a força realmente da bateria, embora as estacionárias abaixo de 10,5, elas continuem funcionando, acendendo lâmpadas LED e tudo mais, coisas que não requerem muita potência, porque algumas coisas que exigem um pouco mais, que nas geladeiras, ela já, a menos de 10,5, ela já desliga, ou o inversor mesmo, a menos de 10,5, ela já desliga automaticamente, que é um sistema de proteção do equipamento, mas a bateria, ela pode ser baixada, a níveis muito mais baixos, com uma lâmpada, por exemplo. Mas está relacionado diretamente a esses ciclos. O que são importantes para esses ciclos ocorrem? Alguns dos gráficos são a temperatura, mas o que realmente importa é o quanto você esgota a sua bateria, ou seja, são ciclos completos. Ou seja, basicamente, se você tem um pico positivo, e se você tiver uma linha de tempo, e teu pico negativo for menor, mais ciclos a bateria vai conseguir ter, chegando lá a 2.500, 3.000 ciclos, depende da bateria. Quanto mais profundo for esse teu ciclo, ou seja, se você levar de 12,5 a 10,5, 10, todo dia vai ser um ciclo mais longo, ou seja, você vai esgotar a sua bateria todo dia, e esses ciclos de 2.500 podem ser reduzidos significativamente. Quanto mais profundo o ciclo você estiver esgotando a sua bateria, essa vida de 4 anos que eles projetam, podendo chegar até 6 anos com ciclos mais curtos, mas vamos levar em consideração que seja 4 anos, ela pode chegar a 1 ano, com ciclos profundos. aí eu comecei a juntar tudo, todas as informações na minha cabeça, e analisar de fora, pensando, então, a minha sequência lógica que eu estou analisando, tem tudo a dar certo, isso lembrando que isso é teoria, né galera? Tudo isso é uma mágica de teoria, você sabe que teoria é uma coisa prática hoje, é outra, nós vamos falar sobre prática daqui a pouco. Então, França, a minha teoria tem um fundamento bem lógico, por quê? Porque eu, tendo uma carga auxiliar do meu motor, eu não vou deixar que esses ciclos sejam profundos, porque a minha nominação de bateria baixa é 11.5, é o mínimo que eu aceito de bateria na minha van. Eu 11.8 já ligo vermelho na minha cabeça, ou eu estou com carga baixa. O que acontece, se você ficar alguns dias, se você não tiver motor ligado, ela vai estar lá com 12.5, se você trabalhou a noite inteira a bateria ligada, vai mais ser com 12.2, aí você vai ficar o dia inteiro, por exemplo, se estiver chovendo, vai chegar a noite com 12, no outro dia ela vai estar com 11.7, e se não tiver sol, se estiver nevando, a tendência é que ela vá caindo. Então, eu tendo alternador para ligar e corrigir essa carga, voltar para um ciclo mais estável, na minha cabeça seria melhor. Então, eu falei, essa teoria que eu estou tendo, eu acho que vai funcionar. Então, pau na mula, fui lá e fiz essa instalação assim, aí lógico, fiz a instalação e comecei a observar. Fiz a instalação dessa forma que eu tinha imaginado, e comecei a roubar, e comecei a ver que realmente o veículo se comportava super bem. E comecei a testar a temperatura de bateria, porque daí eu comecei a ver algumas informações, aí a gente começa a pesquisar mais, depois de passar algum tempo, começou a sair muita coisa sobre isso, sobre pessoas, ainda bem que o Brasil acordou para o campismo, tanta gente fazendo projetos, com excelências, então se dissipou de uma forma bem grande no Brasil, então lógico, tem muita informação surgindo nova, muita gente produzindo conteúdo e tudo mais. E também fiquei preocupado, porque eu vi algumas coisas, porque o pessoal falava que se você ligasse assim, poderia estourar a sua bateria, daí comecei a fazer, acompanhar, medir a temperatura e tal, mas sempre estável. Lembrando que o meu equipamento está tudo, todas as baterias estão ligadas em paralela, com as baterias originais do veículo, ligado no alternador, ligado no equipamento solar. Agora vamos, isso aí tudo galera, é teoria. Teoria que você usa a sua lógica, informações que você tem aqui, ali e lá, junta tudo, usa a sua lógica, faz o teste, põe em funcionar, acreditando ou não na sua teoria, e essa teoria vai se provar, e sente quando? Quando você se usa a longo prazo. Eu nunca fiz esse vídeo antes, porque estava tudo em teste, agora já se passou dois anos e meio do nosso veículo funcionando, a gente sai, como vocês podem acompanhar nosso canal, a gente viaja bastante, período um pouco mais longo, período mais curto, a minha geladeira fica ligada, sempre fica ligada, então, para manter um ciclo curto, mas ativo dessa bateria, e eu vou falar com todas as sinceridades do mundo para vocês. eu nunca tive um problema de bateria, sempre que a gente viaja, em qualquer lugar que vai, mesmo a geladeira ficar 24 horas ligada por dia, nós temos pouca incidência do sol, eu nunca tive problema, porque eu sempre faço essa correção, com o meu alternador, e a minha bateria está estável, faz dois anos e meio, que a gente tem essa instalação, e as baterias estão completamente instáveis, funcionando da mesma forma, sem dor de cabeça nenhuma. Certo, galera? Essa é a prática, essa é a minha experiência, não quer dizer que você tem que aplicar a sua, a seu projeto, eu só quero que vocês parem, pensem, coletem informações, usem uma loja de raciocínio, vão atrás de um manual de bateria, e comecem a analisar esse conjunto, que se você analisar aí, esses viajados que estão viajando algum tempo aí, eu só escuto a mesma coisa, duas coisas, uma, insuficiência energética sempre, a galera reclamando que não tem energia para trabalhar, não tem energia para poder editar vídeo, que não tem energia, que não tem energia, que não tem energia, e outros, o segundo ponto é que as suas baterias, em um ano de estrada, um ano de trabalhando, deram um pau, ou perderam suas baterias, justamente porque esse ciclo foi muito baixo, todos os dias, então baseado nessas experiências que eu tive, nessa experiência que eu estou vendo aí, eu acho que a melhor forma, é você fazer essa ligação aí, em paralelo, usando sim o alternador, como fonte de energia complementar, para não deixar esses ciclos, ficarem muito baixos, essa é a minha experiência galera, não é a verdade absoluta, é só mais uma informação, para você digerir, e complementar no seu projeto, porque eu acredito que energia elétrica, no projeto de uma campervó, é uma das coisas mais importantes, então você não tem que ficar quebrando cabeça, e sofrendo muito, com uma coisa que talvez você possa arrumar facilmente, valeu galera, se você gostou desse vídeo, você deixa o like, se não é inscrito, se inscreva, e por favor, faça seus comentários aqui embaixo, seja você elétrico, dê informações, contribuições, que isso é muito importante para nós, valeu, nos vemos na próxima semana, um grande abraço. Tchau. Tchau.